Salve amigos! Na dica de hoje da TV Loucos, vou mostrar para vocês duas opções de montagens para pescaria de peixes de couro. A primeira é para pescaria com iscas vivas, onde a gente vai utilizar tirapinha, tuvira, piramboia, entre diversas outras iscas que a gente costuma utilizar nos pesqueiros e que dão muito resultado, principalmente na pescaria das grandes pirararas. Na pescaria com iscas vivas, a gente vai deixar um chumbo solto, fazendo a poita, na linha da carretilha. Então a gente deixa esse chumbo solto aqui na linha, fazendo o stop aqui com um girador. Ou então a gente pode colocar aqueles stops também de borracha, para o chumbo não ficar correndo tanto na linha. Após isso, a gente vai colocar o girador e vai fazer o chicote de linha monofilamento, podendo ser aí da bitola da sua preferência. Eu costumo utilizar 0,70 milímetros, tanto para a linha da carretilha, quanto para a linha do chicote. Ou dependendo, a gente pode fazer uma linha um pouquinho mais grossa no chicote. Anzol. A gente vai utilizar sempre anzol circular nessa pescaria, porque você perde menos peixe, eles escapam menos e geralmente pega pelo canto da boca, chamado canivete dos peixes. A gente vai introduzir a isca viva aqui nesse anzol e uma grande dica aí que a gente pode passar para vocês é sobre colocar um EVA. Como a gente costuma utilizar anzóis sem fisga, que é o correto para a pescaria esportiva e para a preservação das nossas espécies, a isca vai sair com mais facilidade do anzol. Após introduzir a isca viva aqui, a tilapinha, a tuvira, a gente coloca um pedacinho de EVA. No caso, eu coloquei esse EVA de cor mais clara somente para facilitar para vocês a visualização no vídeo. Mas a gente pode colocar um EVA marrom, um EVA preto, que vai ficar totalmente camuflado junto com a isca viva, principalmente se for uma tuvira, por exemplo, que é de uma cor mais escura. Dessa maneira, a isca vai ficar presa aqui na arte do anzol e não vai sair com facilidade do anzol. Ela vai fazer essa barragem que geralmente a fisga faz, vai ser feita pelo pedacinho de EVA. Bom pessoal, a montagem para a pescaria de peixe de couro com iscas vivas é basicamente essa. E por que a gente utiliza esse chumbo de poita? Para a isca viva não ficar circulando pelo lago, a tuvira não ficar entrando debaixo do barranco. Então vai ficar o chumbo preso no fundo lá do lago e essa isca vai ficar limitada a correr só ao redor, que é o tamanho do chicote. Então você vai ter sempre uma visualização muito maior da sua isca para o peixe enxergar a sua isca e poder pegar. Essa é a montagem básica. No caso de utilizar a cabeça de tilápia, outras iscas não vivas, principalmente pesadas, pode ser a cabeça, o pedaço de peixe, entre diversas outras iscas, mussarela, iscas que já tem um certo peso e que não necessitam de uma chumbada. Porque a gente sabe que cada vez mais os peixes estão manhosos. Então quando ele sente o peso da isca, ele costuma largar, principalmente com o chumbo pesado. Então nesse caso, a gente pode fazer aqui uma montagem diferente que é direto na linha. No máximo colocar um giradorzinho se você quiser aumentar a bitola da sua linha e do chicote. Eu vou fazer aqui só direto na linha da carretilha. Dependendo da isca, a gente utiliza determinado tipo de anzol. Principalmente aí na pescaria com cabeça de tilápia, eu já prefiro aquele anzol de haste longa. Eu acho que fica melhor do que o anzol circular. Mas a gente vai colocar aqui. Depois eu vou dar uma dica bem legal para vocês dos nós que a gente costuma utilizar também no loucos. Então a gente vai fazer um nozinho básico aqui. Passou, voltou no olho do anzol. Apertou aqui e está feita a montagem direto na linha da carretilha. Legal? Então essa aqui é outra montagem para peixe de couro. Mostramos para vocês dois tipos de montagens. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí para a gente. Fortaleça o Loucos por Pesca. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Siga o Loucos por Pesca nas nossas redes sociais. E vamos pescar! Tchau! 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 Obrigado.